Capítulo 271 a 275 O timing do Arfe Jutsu Jumi foi impecável e prendeu Iruko em um rio lamacento apenas um instante antes, o Fire Jutsu de Tsuki estava prestes a atingi-lo. Iruko riu em desdém com a tentativa patética das duas senhoras, ele imediatamente estendeu a mão para a enorme bola de fogo vindo em sua direção. Liberação sombria, inalando o mal. Após a ação de Iruko, a enorme bola de fogo vindo em sua direção foi imediatamente sugada em sua mão em um redemoinho em espiral. Iruko fez exatamente o mesmo com o Arfe Flow River abaixo de seus pés e absorveu o Chakra. Com a sucção de Chakra, o Arfe Flow River perdeu seus efeitos, libertando Iruko. Depois de recuperar seu movimento, Iruko disse com uma risada, Vocês dois têm um Chakra delicioso. Tsuki pensou consigo mesma, ele realmente pode usar livremente todo o que a Kei Genkai que absorveu, e a liberação das trevas torna a maioria dos ninjutsu comuns inúteis contra ele, matá-los sem o uso do Suzano seria muito difícil, infelizmente, Não posso revele meu Suzano aqui, senão isso colocaria este clone Shinichi em perigo. O rosto de Yumi também tinha um olhar pensativo. Yumi, ou Orochimaru, é um tipo de Shinobi que é especialista em quase todas as formas de combate, seja taijutsu ou kenjutsu, ninjutsu ou fuinjutsu, kenjutsu ou juinjutsu, então embora sua eficácia em combate não seja tão restrita, ela ainda não tem uma maneira muito boa de lidar com Iruko sem revelar sua verdadeira identidade. E ela obviamente não faria algo tolo como revelar sua verdadeira identidade na frente de toda Akatsuki. Como tal, os métodos que ela pode usar para lidar com Iruko são bastante limitados. Além disso, Iruko é quase imune à maioria dos ninjutsu, bem como ataques do tipo physical warfare, cortesia dos cinco Kei Genkai que ele selecionou, pois mesmo com sua experiência, Yumi não tem uma maneira muito boa de lutar contra Iruko. Pensando assim, Yumi se virou para olhar para o Shihatsuki, ela estava prestando muita atenção em Tsuki durante a batalha, e ficou muito surpresa ao descobrir que, semelhante a ela, Tsuki também estava calmo e controlado do começo ao fim. O que é inesperado de acordo com ela. Na opinião de Yumi, ela, uma Sanin, com experiência de milhares de batalhas, profundo conhecimento de muitos kenjutsu, junto com vários meios para conseguir sair viva mesmo na pior das hipóteses está tranquila diante de um monstro como Iruko é compreensível. Mas Tsuki, uma kunoichi de 17 ou 18 anos com apenas três tomo e sharinga, enfrentando um monstro como Iruko, que consegue literalmente usar cinco tipos diferentes de Kei Genkai para lidar com todo tipo de situação, segue calma e sem medo não é, uma questão simples. Mesmo Yumi, Orochimaru, o companheiro temporário de Tsuki, não pode deixar de respeitar tal força mental, mas suspira ao mesmo tempo, a arrogância do clão Uchiha não coloca ninguém em seus olhos. Estalando. Zzzzzzzzzzzz Neste momento, Iruko acenou com a mão, as nuvens de tempestade que cobriam o topo da montanha de repente enviaram rajadas de descarga elétrica. Quando um raio começou a enfurecer a montanha, Iruko, que estava envolto em um raio, falou, esse é o fim do aquecimento, agora vamos levar a sério e levar essa luta um pouco mais alto. E imediatamente Iruko desapareceu de sua posição. Com o movimento de Iruko, o raio também se espalhou por toda a plataforma e, por um momento, parecia que toda a plataforma ritual se tornou uma piscina de deslumbrantes raios azuis. Onde quer que caísse, os pedaços de rocha vaporizavam. Tsuki com seu sharinga notou a trajetória de corrida de Iruko e, sem hesitar, ela sacou sua katana e a jogou ao longo da trajetória prevista. Vi! A katana voou e foi em direção a Iruko. Embora Iruko conseguisse evitar a katana, todos os raios que o cobriam atingiram a lâmina metálica da katana que é um condutor. Tsuki não desperdiçou a oportunidade e imediatamente disparou vários kunai. As pontas da kunai foram amarradas com um fino fio de metal, e com o auxílio de seu sharinga, Tsuki disparou a kunai em tal direção, o que limitou muitos movimentos de Iruko por causa do fio de metal. Mas Tsuki não parou por aí e posteriormente atirou em kunai amarrado com grandes cordas de explosivo e tags, os alvos foram os olhos de Iruko, garganta, ambas as axilas, depois, costelas, calcanhar de aqueles do corpo. Todos os kunai foram baleados em um piscar de olhos, e com ações tão precisas que até mesmo os membros da Akatsuki ficaram maravilhados. Até Iruko foi pego de surpresa por um momento quando seu corpo foi emaranhado pelos fios de metal. Quando Iruko estava prestes a se livrar dos fios de metal que restringiam seus movimentos, ele de repente notou o próximo conjunto de kunai amarrado com uma série de etiquetas explosivas também envolvendo. E pelo som feito pelos explosive tags, eles estavam prestes a explodir qualquer movimento. Liberação de aço, armadura impenetrável. Com o grito raivoso de Iruko, seu corpo endureceu e escureceu. Quebrar. Quebrar. Com seu corpo solidificado, Iruko se livrou facilmente dos fios de metal que o prendiam. Mas antes que ele pudesse comemorar, dois braços brancos e emborrachados de repente se esticaram do nada e amarraram Iruko. E como os dois braços eram de borracha, o que significa que eles podiam esticar e encolher como borracha, mesmo que Iruko tentasse se livrar deles, ele não conseguiria. Bum. 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 Neste momento, os explosive tags também explodiram, o que levou a uma série de explosões violentas que sacudiram toda a montanha, cobrindo toda a plataforma com pó de fogo e fumaça. Yumi imediatamente retraiu seus braços, então imprimiu os selos de mão para lançar um simples jutsu do estilo do vento para afastar a cobertura de poeira e fumaça. E assim que a cobertura de poeira e fumaça se dissipou, a figura de Iruko, que era o centro da explosão, foi imediatamente revelada, desde o primeiro olhar, Iruko não parece ter sofrido nenhum ferimento. Mas o rosto de Iruko estava sombrio, ele ficou em sua posição por alguns segundos enquanto Tsuki e Yumi respiravam fundo. A atmosfera estava extremamente quieta, mas ambas as konoichi sabiam que aquilo era apenas um silêncio antes da tempestade. E quando a gota de suor que escorreu pelo rosto dela caiu no chão, a figura de Iruko desapareceu e apareceu instantaneamente na frente de Yumi. Yumi, que já estava preparada para o ataque que se aproximava, estava prestes a pular para trás, mas apenas por um instante antes que ela pudesse fazê-lo, os olhos de Yumi e Iruko se cruzaram, e imediatamente Yumi parou em sua posição, seus mortos se curvaram como se ela estava inconsciente. Genjutsu Tsuki se assustou, e só então notou as pupilas escarlates com três tomoi pretos girando nos olhos de Shinichi. A maior fraqueza de Yumi, Orochimaru, é o Genjutsu, mesmo na história original, Orochimaru sofria por causa do Genjutsu do Sharingan, mas naquela época seu oponente era o Shihei Tashi, que tinha o Manjekyou Sharingan. E quem é o Shihei Itashi não deve ser esquecido. Portanto, mesmo que Orochimaru tenha sido subjugado por Itashi, não se pode dizer que a resistência de Orochimaru ao Genjutsu é tão fraca que ele seria afetado tão facilmente. E o fato de que o Genjutsu lançado por Iruko pode afetar Orochimaru deve significar que o par de Sharingan em suas órbitas é extraordinariamente forte. Embora não no nível do Manjekyou Sharingan, o poder ocular ainda é muito alto. É possível que o Sharingan em suas órbitas tenha evoluído para Manjekyou Sharingan? Suki temporariamente teve esse pensamento, e sua atenção estava novamente no padrão nos olhos de Iruko. No entanto, esse pensamento logo foi dissipado, pois o padrão do Sharingan nos olhos de Iruko era o de um simples Sharingan, que é o estado de três Tomoi. Suki pensou, não, ele não tem o Manjekyou Sharingan. Com o personagem de Iruko, se ele tivesse o Manjekyou Sharingan, ele definitivamente o teria mostrado abertamente sem qualquer ocultação até agora. Iruko não seria tão cauteloso quanto Tsuki. Como tal, Tsuki pode concluir sem dúvida que Iruko não possui o Manjekyou Sharingan. Mas é surpreendente que mesmo com apenas um Sharingan base Iruko é capaz de colocar Orochimaru em Genjutsu? Isso foi surpreendente, afinal, quem é o Mi? Um Sanin. Mesmo que Genjutsu seja sua fraqueza, não seria a ponto de amadores como Iruko, que acabou de ganhar um par de Sharingan, serem capazes de afetá-la. No entanto, está acontecendo aqui. Como é que a proeza visual dele é tão alta? Dúvidas inundavam a mente de Tsuki. Apesar das muitas dúvidas em seu coração, Tsuki sabia que agora não era o momento de mergulhar nelas, então deixando de lado seus pensamentos, ela tirou Shuriken de suas mangas e jogou-os em direção a Iruko. Vi. 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 Acompanhado pelo som agudo de cortar o vento, cada Shuriken girando brilhando com luz fria foi em direção a Iruko em diferentes velocidades e ângulos. Iruko com seu Sharingan obviamente foi capaz de ver as trajetórias do Shuriken que se aproximava. Os cantos de seus lábios se arquearam, ele nem sentiu a necessidade de confiar na liberação rápida, seu corpo balançou de uma posição para a outra, e ele conseguiu desviar de cada um dos Shuriken com movimentos mínimos. Isso é o melhor que você pode fazer? Iruko disse em tom de deboche. Jin Jin. Mas antes que ele pudesse ficar muito feliz, Iruko ouviu o som de uma colisão de metal vindo de trás dele. Os espectadores puderam ver que os Shuriken lançados por Ushihatsuki colidiram entre si após passarem por Iruko. Após múltiplas colisões, de um Shuriken para outro, as trajetórias dos Shurikens mudaram, dois Shurikens dispararam para trás, enquanto um terceiro acelerou na direção de Yumi, que estava sob efeito de Genjutsu. Assim que percebeu que algo estava errado, Iruko virou a cabeça e notou os dois Shuriken vindo em sua direção. Mas a energia cinética dos dois Shuriken vindo em sua direção foi obviamente diminuída por causa da colisão múltipla, já que tal velocidade era mais lenta e porque Iruko poderia usar a liberação de aço, ele não entrou em pânico, e assim que seus braços escureceram, ele imediatamente ergueu o braço, mãos e pegou os dois Shuriken entre os dedos. Depois de pegar os dois Shurikens com sucesso, Iruko se virou e atirou em ambos em direção a Tsuki, que tal você tentar desviar deles? Tsuki sorriu e jogou mais dois Shuriken. Um dos Shurikens lançados por Tsuki colidiu com um dos Shurikens lançados por Iruko. O outro Shuriken lançado por Tsuki errou o Shuriken lançado por Iruko por uma polegada, e foi em direção a Iruko, enquanto o Shuriken lançado por Iruko vinha em direção a Tsuki. Iruko riu e ergueu o braço para pegar o Shuriken que se aproximava. Enquanto Tsuki parecia ter um olhar de horror, já era tarde demais para bloquear o Shuriken que se aproximava. Iruko sabia que seu ataque foi bem sucedido e estava animado. Mas assim que o Shuriken lançado por Iruko tocou em Tsuki, o corpo de Tsuki explodiu em uma nuvem de fumaça branca, enquanto o Shuriken que vinha em direção a Iruko se transformou em Tsuki. O rosto de Iruko mudou imediatamente, ele instantaneamente ativou o Swift Release e estava prestes a desaparecer, quando de repente o chão sob os pés de Iruko se transformou em um pântano, efetivamente restringindo seus movimentos. Ao mesmo tempo, um par de bandagens prendeu a mão de Iruko, restringindo seus movimentos. Iruko lutou para se libertar, e ele realmente conseguiu, mas no momento em que ele se libertou das bandagens foi o exato momento em que Tsuki perfurou sua kunai no peito de Iruko. A kunai mergulhou no peito de Iruko e cortou efetivamente os músculos, mas bem no momento em que estava prestes a perfurar o coração, um som alto de choque de metal ecoou. Sem dúvida, Iruko conseguiu usar a liberação de aço para envolver seu coração em uma cobertura protetora e instantaneamente chutou a cadela no estômago, fazendo-a voar para longe. Bom! No momento em que Iruko chutou a cadela no estômago, seu corpo explodiu criando outra forte explosão que sacudiu a montanha. Tosse! Tosse! Logo a poeira e a fumaça se dissiparam para revelar o topo de uma montanha danificada, a figura de Iruko estava no meio com um estado bastante surrado, sangue pingando dos cantos de sua boca e roupas queimadas em cinzas. Tosse! Tosse! Em seguida, a figura de Yumi foi revelada, com uma linha de sangue pingando ao longo de suas coxas desde o ponto onde um shuriken a perfurou. Mas não havia nenhuma figura de Tsuki. Apenas quando todos se perguntam onde ela está, a katana caída no chão se transforma em Tsuki. Limpando o sangue dos cantos da boca, Iruko observou tudo. Olhando para a ferida nas coxas de Yumi, e todas as coisas que aconteceram nos últimos segundos, Iruko entendeu o que aconteceu. Percebendo que ele foi interpretado por o shihatsu que I, Iruko rugiu de raiva, droga, você, você. Um sentimento muito parecido brotou no coração de Yumi, Orochimaru. O fato de ela ter sido colocada em ujenjutsu por alguém como Iruko era inaceitável e tocar a ferida em sua coxa, olhando para o sangue vermelho de Yumi, parecia mais terrível. O que é mais inaceitável para ela, um Sani ser salvo como uma mera jovem kunoichi, mesmo que ela seja do clon shiha. Um sentimento de vergonha que nunca havia sentido antes cresceu em seu coração. Sharinga, foi o que o Mi, murmurou enquanto olhava nos olhos de Iruko e depois nos olhos de Tsuki, e este é o momento em que a obsessão pelo sharinga nasceu. Tudo bem, já chega. Assim que Iruko estava prestes a continuar seu ataque, a voz indiferente de tendo pen veio. Iruko não terminou, como ele pode não retribuir a vergonha que sofreu ao ser enganado por Ushihatsuki, e ele retrucou ao comando de Pain, vou acabar com eles em breve. Tendo Pain olhou para Iruko, e seu tom ficou mais frio, não me faça repetir, eu vi sua performance mais do que o suficiente, não há necessidade de continuar mais, é apenas uma perda de tempo de todos. Para ser honesto, Pain ficou um pouco decepcionado com o desempenho mostrado por Iruko, mesmo depois de concluir o ritual com sucesso. Pain pode ver que a força de Iruko melhorou muito, mas o fato de Iruko não conseguir se defender contra dois jovens kunoichi o decepcionou muito. Sasori acrescentou com um tom levemente zombeteiro, parece que Pain esperava muito de você. Os outros membros da Akatsuki zombaram, mostraram desdém ou ficaram desapontados. Embora o desempenho dos dois kunoichi fosse realmente um pouco inesperado, Iruko ainda era muito patético na opinião deles. Iruko queria retrucar, mas entendendo que o que Pain disse era realmente verdade, ele realmente não conseguiu reprimir os dois, então ele não sabia mais o que dizer. Vendo o desdém e desprezo dirigido a ele, Iruko sentiu-se ofendido sem precedentes. Diferente da ofendida Iruko que estava no centro da plataforma. Suki tinha uma expressão pensativa enquanto se perguntava a causa do aumento da proeza visual do Sharingan que Iruko tem em suas órbitas oculares. Como o plano em que ela está trabalhando é baseado na técnica quimera de Iruko, Suki foi capaz de conduzir uma análise aprofundada do ritual de absorção Kekijinkai que aconteceu aqui não muito tempo atrás. Na opinião de Tsuki, se feito corretamente e com perfeição, a Chimera Teshiki é uma técnica incrivelmente maravilhosa que é capaz de transformar carvão em diamante. Mas a técnica chimera usada por Iruko era imperfeita, pelo menos, de seus padrões. Em primeiro lugar, Iruko não selecionou Kekijinkai com base em seus elementos Nature Chakra, ele selecionou Kekijinkai que ele acreditava serem mais úteis para fazer um ninja perfeito. Mas mesmo se analisarmos o Kekijinkai que ele selecionou, a liberação de tempestade com relâmpago e natureza de Chakra de Água, liberação de aço com liberação de Chakra de Terra, liberação rápida com natureza de Chakra de Vento e Klon Uchiha com natureza de Chakra de Fogo. Por causa de sua visão estreita, Iruko nem mesmo considerou os cinco chakras básicos da natureza no momento de detalhar e traçar o ritual, muito menos a natureza dos chakras yin e yang. Yin e yang são a natureza do Chakra mais crítica para alcançar a fusão perfeita. Por causa de sua ignorância, Iruko ignorou o que é mais importante, e não importa o quanto ele treine ou domine o Kekijinkai, Iruko nunca seria capaz de atingir o nível de Kekijinkai. Mas, ao mesmo tempo, Iruko não consegue deixar de pensar em uma boa coincidência. E as cinco pessoas que Iruko obteve como alvos, o Shiheiraji também tinha o Sharingan, como tal Iruko conseguiu obter yin chakra e o usuário do Swift Release passou a ter uma parte descendente de Uzumaki, então Iruko conseguiu obter uma certa quantidade de yang chakra, como no geral, Iruko conseguiu obter a natureza de todos os sete chakras, mas devido à diferença em sua força e potência, um equilíbrio perfeito não foi alcançado. Mas, ao mesmo tempo, porque existem todas as naturezas dos chakras, eles se complementam, o que não apenas possibilitou a sobrevivência de Iruko, mas também melhorou o cinco Kekijinkai que ele possui, pelo mesmo motivo, ou a proeza visual do Sharingan que ele obteve aumentou. Tsuki pensou, será que o ritual de absorção Kekijinkai conduzido por Iruko será considerado um sucesso ou um fracasso? Dos padrões de Tsuki, este ritual é realmente um fracasso, mas Iruko conseguiu sobreviver, ao mesmo tempo em que conseguiu absorver os cinco Kekijinkai. Seja qual for o motivo da imperfeição, desde o início, o objetivo de Iruko era absorver os cinco Kekijinkai que ele conseguiu completar. Como tal o ritual foi de fato considerado um sucesso pelos padrões de Iruko. Depois de organizar novamente seu pensamento, Tsuki deu uma última olhada em Iruko e Yumi, então deixou a plataforma. Após a luta de agora, Tsuki entende que a força base de Iruko se tornou muito forte, assim que Iruko completar o período de adaptação, dominar o uso dos cinco Kekijinkai em conjunto e ganhar experiência de batalha, ele se tornará verdadeiramente monstruoso e o derrotará. Em uma luta um para um se tornará quase impossível para a maioria das pessoas no mundo Sinobi. Mesmo dentro da Akatsuki, sua força estaria entre os cinco melhores indivíduos, o que é uma grande coisa considerando o tipo de pessoa que faz parte da Akatsuki. Vendo que Tsuki completou a batalha com sucesso, Shinichi apenas acenou para Tsuki, e com o ritual concluído, não havia mais necessidade de ficar nesta montanha. Mesmo os membros da Akatsuki raramente se reúnem, com o objetivo completo, eles se separaram em direções diferentes e começaram a sair da montanha em direção às direções para onde apontavam suas próximas comissões. Mas antes de partir, os membros da Akatsuki examinaram cuidadosamente o Shihatsuki e Oto Yumi, Oto Yumi que estava seguindo Shino também finalmente olhou para o Shihatsuki com indisfarçável ganância escondida em seus olhos. Shinichi disse com uma cara carrancuda, cuidado no caminho, aquela mulher parece estar de olho em você. Tsuki assentiu com a cabeça e disse, Kuroto-sama precisa da técnica quimera de Iruko, é melhor você começar a pensar em como pode obtê-la e enviá-la para ele. Shinichi suspirou, mas eu não tenho nenhuma amizade profunda com Iruko, na verdade, acho ele muito nojento. Tsuki sorriu maliciosamente, você não precisa necessariamente ir para Iruko, seu parceiro Shino também está lá, estou disposto a apostar que Shino deve ter obtido a técnica chimera. Mesmo antes de ingressar na Akatsuki, Shino, que viajava pelo mundo Shinobi, roubou inúmeras técnicas de muitas aldeias e indivíduos Shinobi, na esperança de reviver o país do céu e governar todo o mundo Shinobi. Então, como ele, que sonha em governar todo o mundo Shinobi, pode ignorar técnicas tão úteis como a técnica da chimera? Até Orochimaru se atreveu a prometer a técnica chimera de Kuroto em troca de algo equivalente, então como ele obterá a técnica chimera agora que deixou Akatsuki? Shino é sua fonte de obtenção da técnica chimera. Shinichi falou impotente, mas eu também não tenho nenhuma amizade profunda com Shino. Tsuki suspirou, seria apenas um acordo, porque há necessidade de amizade. Depois de uma pausa, Tsuki continuou, você pergunta diretamente a Shino o que ele quer em troca de lidar o pergaminho que registra a técnica chimera, e veja se você pode cumpri-lo, um se você puder cumprir, então bom. Mas se você não puder, então informe Kuroto-sama, ele naturalmente tentará encontrar um caminho. Shinichi considerou um pouco e então acenou com a cabeça, tudo bem, vou ver o que posso fazer. Tsuki assentiu. Neste momento, Shinichi perguntou, a técnica da chimera de Iruko pode ser usada para absorver o kekei jinkai de outros, eu me pergunto o que Kuroto quer fazer com isso? Ele já é tão forte com aqueles dojutsu dele, e ele ainda está atrás de uma técnica tão nojenta. Se você soubesse o quão profundo é este maldito mundo sinobi. Tsuki pensou interiormente, e disse, você não precisa se preocupar com essas coisas. Shinichi ficou surpreso quando Tsuki falou 15 anos de servidão e não pode deixar de olhar para Tsuki com um olhar profundo. Apenas quem é você Ushihatsuki? Tsuki sorriu, você descobrirá em breve. Shinichi considerou as palavras de Tsuki, então de repente olhou para Tsuki com uma expressão carrancuda e falou, Ushihatsuki, falando com você, porque eu sinto que estou falando com Yuga Kuroto. Ele não está te ensinando nenhuma coisa estranha, certo? Tsuki corou, não seja estúpido. Vendo sua reação, minhas dúvidas só aumentam. Shinichi disse com um sorriso malicioso. O rosto de Tsuki escureceu, estou com preguiça de entreter você, estou indo embora, certifique-se de estar mais alerta a partir de agora, ok, tchau. Depois de deixar aquela frase, Tsuki correu diretamente para a frente. Shinichi gritou por trás, ei, se você está atrás dele, sugiro que desista, você realmente não tem chance, ou devo dizer que seu concorrente está em grande vantagem. Os pés de Tsuki escorregaram de repente e ela caiu no chão assim que ouviu as palavras de Shinichi, esse cara. Shinichi sorriu olhando para o olhar que estava recebendo, ei, eu só estava brincando. Mas deixando tudo de lado, você tem certeza que não precisa de mim para acompanhá-lo? Se você de alguma forma morrer no meio do caminho, não é da minha conta. Tsuki amaldiçoou, quem precisa de sua escolta, seu bastardo. Ha 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 ha, a risada de Shinichi ecoou, tem certeza. Tsuki suspirou, ela não prestou mais atenção na idiotice de Shinichi e desapareceu usando a técnica body fliqueer. Com a saída de Tsuki, Shinichi também desapareceu usando a técnica body fliqueer e chegou ao lado de Biva Juzo, que estava pacientemente sentado em um penhasco. Juzo questionou, você terminou? Shinichi assentiu. Juzo disse, nesse caso, vamos, já temos nossa próxima tarefa pronta. Shinichi assentiu e os dois se moveram para caçar seu próximo alvo. Do lado de Ushiha Tsuki. Depois de passar do país da terra para o país da grama, Tsuki finalmente chegou à fronteira entre o país do fogo e o país da grama. Tsuki obviamente não abandonou sua vigilância. Ao passar por uma floresta, Tsuki parou de repente e disse com um suspiro, sabe, estou pensando há um tempo, mas por quanto tempo você vai me seguir? Neste momento, a figura de outro Yumi saiu de trás de outra árvore, e falou com uma risadinha, ara ara, Ushiha-san inesperadamente afiada. Yumi observou Tsuki com um olhar agressivo, o canto de seus lábios arqueados enquanto ela murmurava para si mesma. Proporções corporais perfeitas, beleza e temperamento extraordinários, juntamente com excelente chakra, com uma respiração enérgica e viva, e o mais importante de tudo, um fascinante par de sharinga. É uma pena que ela não tenha manjeque ou sharinga, mas não importa, vou me contentar com ela por enquanto, parece que desta vez minha sorte é muito boa. Pelas suas palavras, Yumi não parece estar olhando para uma pessoa, mas mais como uma obra de arte, uma obra de arte cuidadosamente esculpida com um valor muito alto. Tsuki suspirou, ela não sabia o que sentir sobre ser elogiada por sua beleza por Orochimaru de todos, e realmente não melhorou muito quando o oposto estava olhando para ela como se ela fosse uma presa em defesa apenas esperando para ser abatido. O rosto de Tsuki ficou frio e ela disse zombeteiramente, estou um pouco envergonhada por ser elogiada por você. Mas acho que devo apreciá-lo mesmo assim. Deixando tudo de lado, você me seguiu até aqui, não espera que eu acredite. Que era só para admirar minha beleza, né? Yumi ignorou as palavras frias de Tsuki e disse enquanto lambia os lábios enquanto seu olhar se fixava nos olhos de Onix de Tsuki, embora eu não queira admitir, a linhagem Uchiha é realmente fascinante. Aquele olhar de Orochimaru confirmou que ele estava realmente de olho no corpo do clone. A obsessão de Orochimaru pelo Sharingan realmente o fará sofrer cada vez mais. Mas Tsuki não pode fazer nada sobre isso. Mesmo na história original, Orochimaru sofreu repetidamente em sua busca para obter o Sharingan, seja nas mãos de Tashi ou Sasuke. Mesmo aqui, ele já começou a sofrer em sua busca para obter o Sharingan. E Tsuki pode facilmente concluir que talvez seu sofrimento aqui seja maior do que o que ele passou na história original. Por quê? Porque aqui Orochimaru parece estar mais obcecado com o Sharingan, sua obsessão também nasceu relativamente cedo. Especialmente depois de perder para Iruko, um não Uchiha que Orochimaru pode pisar quando quiser. Honestamente, Kuroto não pode deixar de sentir pena de seu sensei. Desista, não importa quais métodos você use, não importa quanto planejamento você use, você nunca será capaz de obter o Sharingan, sempre terminará em fracasso. Foi tudo o que Tsuki conseguiu dizer. Sua expressão era indiferente e seu tom monótono, como se ela estivesse afirmando um fato óbvio. Mas o tom de Tsuki irritou Yumi, ela olhou para Tsuki e seu tom selvagem, uma garota ignorante protegida por seu clã, agora que você ousou trair, é hora de você experimentar a maldade e crueldade e deixa amaldiçoado o mundo Sinobi. E instantaneamente, a mão direita de Yumi se estendeu na velocidade da luz. A mão estendida se transformou em uma cobra venenosa e imediatamente envolveu o corpo de Tsuki, restringindo fortemente seu corpo. Ao mesmo tempo, duas cobras surgiram do chão, envolvendo firmemente as duas pernas de Tsuki, restringindo todos os seus movimentos. Vendo que o ataque foi bem sucedido, Yumi sorriu de alegria, e seu pescoço se esticou movendo-se em direção ao pescoço de Tsuki, o shiha Tsuki, eu estarei tomando conta do seu corpo. Tchau, 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 tchau Assim que a boca de Yumi estava perto do pescoço de Tsuki, o corpo de Tsuki de repente se dividiu em centenas de corvos negros, pairando no ar. A floresta inteira estava coberta por centenas de corvos. O rosto de Yumi mudou e ela retraiu a cabeça e as mãos. Os corvos novamente se reuniram no ar, revelando a parte superior do corpo de Tsuki, três tomoi pretos girando na roda escarlate de seus olhos, olhando para Yumi com pena. Yumi murmurou, técnica do clone do corvo? A técnica do clone do corvo é uma técnica de clone derivada da técnica do clone das sombras. Comparado com a técnica do clone das sombras, a técnica do clone do corvo tem requisitos de chakra menores e é reutilizável mesmo depois que o clone é disperso. Isso ocorre porque, na técnica do clone do corvo, um usuário projeta seu chakra para uma dúzia de corvos. Uma vez que usa o meio para que a exigência de chakra seja menor, e mesmo depois que o clone é derrotado, os corvos podem se reunir repetidamente para reformar o clone. Como tal, esta técnica não é apenas extremamente misteriosa, mas também muito útil. A razão pela qual a técnica crow clone é muito rara porque requer um nível muito complexo de coordenação entre o usuário e o invocador, bem como um controle de chakra extremamente fino. Portanto, embora extremamente útil, a técnica crow clone também é muito difícil de usar. Enquanto flutuava no ar, Suki falou, há muito tempo digo que suas tentativas sempre serão inúteis, se você não quiser sofrer no futuro, seria melhor desistir do Sharingan. O rosto de Yumi estava envergonhado, quando você percebeu. Quando você usou a técnica do clone do corvo. Suki disse, existe mesmo a necessidade de notar? Sua ganância é completamente visível em seus olhos. Seja eu ou Shinichi Sama, ambos fomos capazes, de ver através de suas intenções muito claramente no momento em que nos conhecemos, de fato, mas eu estou curioso, o que fez você pensar que seria capaz de me capturar se me encontrasse sozinho? Você realmente acha que sou apenas uma garotinha indefesa? Yumi ficou em silêncio por um tempo, então disse em um tom sombrio, Ushi Hatsuki, eu vou me lembrar de você. Diante dessa experiência humilhante, Yumi obviamente retaliará mais cedo ou mais tarde. Suki não se importou com o tom sombrio de Yumi e disse levemente, receio não poder prometer o mesmo. Saindo dessa frase, o corpo de Tsuki novamente se dividiu em centenas de corvos, que começaram a se dispersar aos poucos. Yumi só pode olhar impotente para a coroa que se dispersa com um olhar amargo. Do lado de Ushi Hatsuki. Depois de receber a informação do crow clone, Tsuki, que estava na copa de uma árvore, sorriu levemente e imediatamente desapareceu de sua posição. Correndo todo o caminho na direção de Konogakakure. Tsuki obviamente sabia das intenções de Yumi, ou Orochimaru, portanto, não era surpreendente que Orochimaru fosse levado por um crow clone. Se ela escolhesse, Tsuki poderia ter realmente lutado com Yumi, mas isso seria perigoso e poderia revelar informações sobre sua outra identidade ou sobre o eterno Manjekyou Sharinga, então o confronto direto era um grande não-não. Por isso mesmo, Tsuki também não usou genjutsu. Depois de alguns dias de viagem, Tsuki finalmente voltou para Konoha. Depois de se esgueirar para o laboratório secreto, a alma foi transferida de volta para o corpo principal, junto com a soma de todos os ganhos. Assistir ao ritual de absorção Kekijen Kaijiruku pode ter sido uma experiência nova, uma revelação. Mas para Kuroto eram dados de observação extremamente importantes, que ele usaria para traçar seus planos. Como tal, esgueirar-se para lá não era um desperdício de esforço. Poo. Enquanto Kuroto estava desenhando várias de suas hipóteses, o limpador de um olho apareceu de repente em seu ombro. Kuroto ergueu uma sobrancelha com a chegada repentina do limpador Kaolho. Tirando o pergaminho da boca do limpador, Kuroto leu o conteúdo e suspirou, ele realmente não pretende desistir, não é? O conteúdo do pergaminho era muito simples, Orochimaru quer que Kuroto o ajude a investigar cuidadosamente os detalhes de um Ushihaku no Oishiki atende pelo nome de Ushihatsuki. Com a maneira como o conteúdo do pergaminho foi escrito, ficou claro que Orochimaru está muito ansioso para colocar as mãos em Ushihatsuki. Mas suponho que se ele desistiu tão facilmente, ele não será Orochimaru. Bem, tanto faz, funciona melhor para mim, eu acho. Kuroto murmurou. O fracasso em criar um clone aceitável com seus padrões ensinou a Kuroto que ele ainda não tem conhecimento suficiente. Então, neste momento, Kuroto precisa desesperadamente da mais recente tecnologia e pesquisa relacionada à fusão celular, e isso é algo que somente Orochimaru pode lhe dar. Mas Kuroto também sabe que não tem nada que valha a pena trocar que Kuroto não se importe em dar. Afinal, a maioria das coisas que interessariam a Orochimaru como troca estão relacionadas aos seus próprios segredos ou aos segredos de Amatsukami, que não são o que Kuroto está disposto a trocar. Então, o que Kuroto pode oferecer em troca é a informação que Orochimaru deseja em troca de obter as teorias de pesquisa, resultados experimentais e material relacionado. E vender essas informações também seria mais econômico. E agora que Orochimaru expressou sua necessidade de informações sobre Ushihatsuki, então Kuroto obviamente planeja explorar essa necessidade a seu favor. Após a operação de limpeza organizada pela aldeia, Kuroto tem certeza de que poucos dos espiões deixados por Orochimaru estão em alto nível para fornecer a ele as informações sobre o Shihatsuki. Então, não importa o quanto Orochimaru tente procurar e investigar informações sobre o Shihatsuki, não há nada que ele possa obter de qualquer uma de suas outras fontes. Como tal, se Orochimaru quiser investigar o Shihatsuki o mais rápido possível, Kuroto, que é o membro de alto nível da Ambu Black Ops, é sua única opção. E se ele for realmente inflexível sobre a obtenção de informações sobre o Shihatsuki, então ele deve concordar com a parte de Kuroto no acordo. Como tal, depois de ler novamente o conteúdo do pergaminho enviado por Orochimaru, Kuroto pegou outro pergaminho e escreveu, eu entendo Orochimaru-sama, vou tentar o meu melhor para investigar todas as informações sobre o Shihatsuki, mas eu tenho o meu próprio. Condição, eu quero todas as suas pesquisas, teorias, especulações, resultados, etc. sobre Self-Yuja. E depois de escrever esta mensagem, Kuroto colocou o pergaminho dentro da boca da víbora de um olho só e o mandou embora. Com isso fora do caminho, Kuroto deixou de lado os pensamentos desnecessários e se concentrou em resumir o que aprendeu ao observar o ritual de absorção Kekijen Kai de Iruko. Em primeiro lugar, a abordagem imprudente de Iruko é um óbvio não-não para Kuroto, o finalmente sucesso de Iruko, de acordo com Kuroto, tem um grande fator de acaso que não é algo em que Kuroto está disposto a apostar. Em segundo lugar, para que o ritual seja perfeito, o chakra das cinco naturezas deve estar em perfeito equilíbrio, e as naturezas yin e yang devem ser usadas para guiar todo o ritual. Só assim o equilíbrio e harmonia perfeitos serão alcançados e o ritual terá sucesso. Terceiro e mais importante de tudo, o núcleo, ou seja, o corpo principal deve estar em um estado ideal durante todo o ritual. Este ponto também foi ignorado por Iruko durante seu ritual. Ele se atreveu a engolir diretamente os outros cinco ninjas, o que não é exatamente errado, mas o problema é que sua abordagem forçada fez com que o núcleo, que é seu próprio corpo, se desintegrasse, reparasse e reorganizasse continuamente, o que enfraqueceu bastante seu núcleo. Haveria inúmeras lágrimas dentro do núcleo, deixando muitos perigos ocultos enterrados dentro dele esperando para serem desencadeados no futuro. Precisamente por isso que Kuroto ousou afirmar a Shinichi que haveria muitos perigos escondidos no corpo de Iruko. Depois de resumir as lições, Kuroto também pensou no fenômeno celestial que Iruko usou. Uma das muitas razões pelas quais Iruko conseguiu completar seu ritual foi o fenômeno celestial do eclipse solar e o aparecimento de Aurora. Isso também deu a Kuroto a ideia de colocar um pouco de sua atenção em vários outros fenômenos que podem desempenhar um papel passivo no ritual e, finalmente, ajudá-lo em seus planos, é claro, o fenômeno celestial é um deles. Afinal, o fruto da árvore divina que o Tsutsuki Kaguya comeu também continha a energia do planeta, então o poder da natureza, que é a energia natural, também terá um papel profundo no ritual final. Por último, havia a questão de algum tipo de Iru Ninjutsu, com o qual Kuroto se preocupa muito. Era claramente evidente que Iruko não deveria ter sobrevivido àquele ritual, mas ele sobreviveu. Sobreviver a tal nível de degradação celular não deveria ter sido possível, mesmo com a ajuda de Sanguessuga. Como tal, Kuroto especula que foi tudo graças a algum rei de Iru Ninjutsu, o que parece ser a explicação mais razoável. Quanto a como Iruko conseguiu aprender Iru Ninjutsu, existem duas fontes possíveis. O primeiro é obviamente Shino. Com seu profundo conhecimento da ciência médica e Iru Ninjutsu, é provável que Shino tenha ensinado a Iruko algum tipo de técnica que ajudou Iruko a sobreviver à desintegração final. A segunda fonte pode ser a própria Senjutsunad. É possível que Iruko tenha aprendido Iru Ninjutsu com Senjutsunad antes de escolher desertar? Kuroto pensou, já que não tinha certeza. Iruko tinha uma amizade muito boa com os três Sanin, como tal. Não seria surpreendente se Senjutsunad ensinasse a Iruko uma ou duas coisas sobre Iru Ninjutsu. Bem, independente de tudo isso, uma coisa que posso concluir é que aprender Iru Ninjutsu parece indispensável para garantir o sucesso total da prova do ritual, e acho que devolver-se aprendo porque é sempre melhor ter várias opções. Ryumi Akumikura, mas nunca se sabe quando o Iru Ninjutsu será útil, após uma pausa. Kuroto continuou, é que depois que Senjutsunad saiu, o desenvolvimento do Iru Ninjutsu basicamente estagnou em Konoha, a maioria das técnicas e que são usadas atualmente foram desenvolvidas durante a Segunda Grande Guerra Sinobi, realmente útil? No mundo Sinobi, os avanços tecnológicos geralmente caem em um período de crescimento estagnado, a menos que haja um gênio para promover seu avanço. E no caso do Iru Ninjutsu, Senjutsunad é um gênio inigualável que poderia ter feito o papel de desenvolver o Iru Ninjutsu, mas ela saiu de Konogakakuri, portanto, não teve muito desenvolvimento. Essa é a razão pela qual Konogakakuri inteira estava desamparada, incapaz de tratar Kakashi e Hoki Lee, e precisava de Senjutsunad para tratá-los. Assim que Senjutsunad voltou, as coisas mudaram. Mas eu não sei quanto tempo vai demorar para ela voltar desta vez. Além do toque no jutsu de Naruto, eu nem tenho certeza se alguma coisa iria convencê-la a voltar, pode ser Izanami? Mas eu nem sei como usar o Izanami, além disso, obviamente não vou sacrificar um eterno manje que ou sharingan só para trazê-la de volta. Que dilema! Suspirando levemente, Kuroto verificou tudo e deixou o laboratório secreto. Caminhando cuidadosamente pela floresta, Kuroto observou a paisagem ao redor. U? Neste momento, lindos flocos de neve estavam caindo, cobrindo toda a floresta com uma suave cobertura de neve, e vendo esta cena, Kuroto não pode deixar de suspirar levemente. Há quanto tempo ele não presencia esta cena? Lembrando-se de algumas de suas experiências passadas, Kuroto murmurou, mais um ano se passou. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em //www.patreon.com.br Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu pé arroba treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis! Ben Phillips Yomi Tancho Yuki Surge 1301 Se você gostou do conteúdo não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu fico aqui e até a próxima!